O que é esse troféu? Esses troféus são de quando, seu Érico? Tem ideia de quando que é esse troféu? Principalmente dos anos 50 até 80, mais ou menos. Eram exposições no interior, em São Paulo, em diversos lugares. Eu ia em muitas exposições. Tem algum especial aí? Um especial? É que hoje em dia não dão mais essas coisas. Todos se tornaram especiais porque é uma coisa... Mas um assim, um que você fala que... Difícil de dizer agora, mas... Que do CPO, por exemplo, é do Círculo Paulista. Ah, não, é do Círculo Paulista, foi. Da OSP, mas no Círculo Paulista. Tem essa aqui que é bonita também, amor. São Bernardo e do Campo. Nossa, nasceu em Santa Maria. E aqui são todas medalhas, vamos dizer assim, né? É, medalha tem um monte. Não tá tudo aqui ainda, né? Tudo de exposição. Tudo de flores que ele levava para participar aqui, orquídeas. É, a gente sempre... Isso aqui é... Isso faz parte da história de barulho também, né? É, tudo isso aqui é história de barulho, né? É, a gente... Eu fiz até serviços fora do país, né? Fui para a Bélgica, foi contratado pela Alcântara Machado. Quando teve uma exposição na Brasil Sport. Era uma feira de indústria brasileira, né? Então, contrataram nós para fazer a decoração, para fazer a floresta amazônica. Replicar lá, com Macaco, com Arara... É o que falta, né? Vamos lá, vamos mostrar a estufa então, ó. Parabéns. Obrigado. Vai pegar o giro com o Vinicius aqui já? É, vamos lá, né? Aqui primeiro é o chifre de viado, ó, que ele tem aqui esse cara. Nossa, olha o tamanho. É. Enquanto vai te mostrando, eu vou fazer um giro rápido aqui. Fica bom, tá? Porque é uma flor negra, que é interessante. Parece que já tá na semente ali, né? E é nativa, essa daqui ou não? Não é brasileira, não, né? Tá florida já, a flor negra? Já, já passou, né? Já tá dando semente, né? Agora ela acaba da semente ali, ó. Aí a semente... Que semente é essa germina normal? A semente vai abrir a flor ainda. A semente dela germina na mão? Germina. Eu já fiz uma vez produção disso lá nos 30 ou 40 anos. Germina na areia, não. Ninguém queria porque era flor preta. Ninguém queria. E agora sim, agora eu vou semear. E essa é coleção pessoal? É, essa aqui... Eu tinha orquídea sempre como hobby, né? Não como hobby totalmente, mas eu tinha... Meu hobby, uma parte das orquídeas, né? Eu tinha orquídeas pra comércio também, que eram sapatinhos que eu... Estava comentando agora ainda. Eu cortava 12 a 15 mil flores por ano. Nossa. Pra vender nas floriculturas. E durante 3 anos cortei pra Alemanha também. Pra cortar as sapatinhas, né? Mas era tão difícil na época que... Olha, o senhor leva com medo, sapatinho ainda tem bastante, sabe? É, hoje tem pra todo lado. É que hoje é o senhor que dá, né? Eu falei aí porque eu acabei de vender com a viúda, certo? Mas... E agora... O sapatinho eu tenho herança. Eu tenho herança da minha avó, que é um sapatinho branquinho aqui. Ah, é branco? É branco. Então, o branco foi eu que trouxe aqui pro Brasil. Quer dizer, eu não. O pai da Gisele era muito amigo meu. Nossa, eu tenho dois ceras. Essa aqui, seu Eric, qual que é? Essa é uma... Lélia bauringiana. É uma natural. Bauringiana. É natural. Eu não sei se ela é brasileira. Você já... E se tem uma pessoa aqui que cuida... Você, você mesmo. Ele mesmo. Já chegou a ver baunilha? A baunilha. Já chegou a ver? É isso aqui, ó. Vai cruzando aqui tudo aqui. Essa não. Essa aqui, ó. Nossa, a baunilha. Aqui, ó. Baunilha. Já floresceu? Já, seu Eric, aqui ou não? Errou. É a semente, a sementinha dela. Ela que dá sementinha. É a semente que não deu, não. Ela não dá, não. Ela que tá muito reta. Tem que cozer em... E a semente que aqui, ó. E aí, 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 ó.